Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Miranda, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem já acompanha o canal, sabe que eu trato dos mais diversos tipos de assuntos. Ora eu falo tecnologia, carro, casa e hoje eu estou aqui para falar com vocês, compartilhar com vocês uma experiência sobre tecnologia. Olha aí que eu adquirei o Five TV Stick 4K, esse aqui é o modelo americano. A Amazon do Brasil oficializou o Five TV Stick 4K brasileiro, já em território nacional. Então, olha aí, para quem quiser comprar o modelo brasileiro, que tem algumas diferenças desse no controle, eu vou estar conversando com vocês, vou estar explicando para vocês essa diferença e se realmente vale a pena. E uma observação bem importante, que quando você faz a instalação desse Five TV Stick americano em território nacional, com a sua conta da Amazon Nacional, o aparelho já consegue identificar e faz a conversão do menu para o português. Isso mesmo, português do Brasil. Então você não vai ter problema nenhum. Então, e outra coisa também, toda a interação que você tem com a Alexa, ela fica em português também. Olha que bacana. Então você pode aí adquirir o seu Fire da versão americana e você faz a instalação, ele vai ficar 100% em português e com os comandos da Alexa, todos em português também. Essa informação ela não tem, mas isso funciona sim e eu vou mostrar para vocês no outro vídeo. Para começar, pessoal, teve uma grande melhoria no Fire TV Stick, que ele entrega aí, ele consegue entregar a resolução 4K, a Ultra HD. A Amazon comercializa ainda aquela Lite, eu não aconselho pegar, vou estar comentando com vocês sobre isso, porque essa aqui tem um tanto melhoria como a parte de software e hardware também, com certeza, eles mudaram alguma coisa. Então tem novas tecnologias, Dolby Visio, HDR, HDR+, Dolby Atmos e por aí vai. Então o que se diz respeito ao áudio também ficou um som mais imersivo. Então você vai usufruir aí, é lógico que você tem que ter o equipamento para esse tipo de recurso, né? Para você aproveitar o máximo do seu Fire TV Stick. Eu vou estar mostrando no site para vocês e o porquê também que eu comprei esse Fire TV Stick 4K. Eu comprei no Mercado Livre, paguei em torno de R$ 350, ele não muda nada dessa nova versão, a gente está falando de 8 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, aí você tem a parte do processador, o Quad-Core A53, o processador gráfico, o Mali 450 também, então não mudou muita coisa não. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas de antemão eu já falo, pensei em comprar o Xiaomi, o Mi TV Stick, mas assim, não comprei pessoal e eu vou falar para vocês por que não comprei. Achei inferior, apesar que particularmente eu acho mais bonito a interface do Android puro. Então eu acho que a Xiaomi lá, o Mi Stick, ele entrega uma interface mais bonita. Não que essa aqui não seja, porque teve uma interface melhorada agora, então eles estão entregando uma nova interface, o Fire TV, então ela foi totalmente redesenhada há pouco tempo, simplificou mais, que é o que a Xiaomi faz, ela simplifica mais, pega lá o puro, o Android puro, e aí com isso, pelo menos eu sinto mais agradável a parte de navegação. E um monte de gente compartilha também desse mesmo pensamento. Ah, Marcelo, mas por que você não pegou o Xiaomi então? Pessoal, não peguei o Xiaomi por isso. Vou mostrar aqui para vocês, olha aqui, tem aqui uma Echo Dot, olha aí, a Alexa. Então eu vou estar instalando ela também, e é questão de automação pessoal. Então é questão de automação, eu vou estar interagindo, eu não gosto muito do Google, a parte do Google, a fala, a voz, não me agrada muito não, pessoal. E assim, eu acho mais robotizada. A Alexa é totalmente diferente, eu acho bem bacana ela falando, ela interagindo, e depois eu vou fazer vídeos mostrando isso também, essa interação, vocês vão gostar. E no que tange aí você fazer essa interação, o Fire TV Stick é sensacional. Ah, Marcelo, mas dá para fazer também lá na Xiaomi essa interação com a Alexa. Pessoal, dá, dá para fazer, mas não fica legal, você vai ter que automatizar, você vai ter que criar lá os comandos, vai ser uma coisa meio artificial, não fica legal não. Agora, com a Alexa, você pode ter certeza, você não precisa fazer nada disso, e tudo flui muito bem, e bem legal. Quando eu fazer o vídeo, é bem importante, se inscrevam no canal aí, que logo, logo vai estar subindo esse vídeo. Ah, Marcelo, mas em termos de hardware, você acha melhor o Fire TV Stick lá, do que o Mi Stick da Xiaomi? Pessoal, é bem parecido no que diz respeito a hardware e software, os dois. Então, tete a tete ali, mas ele acaba perdendo, aí por essa interação aí com a Alexa, não dá nem para comparar, tá? E assim, 4K, o Mi Stick, ele não é 4K, Marcelo, mas tem lá também a Mi Box 4K. Pessoal, eu acho que não vale o investimento na Mi Box 4K, ela é maior, beleza, tudo, mas ela é 8GB, ela é 2GB de RAM também, então, eu acho que não vale o investimento. Para ter uma Mi Box, eu prefiro ter o Fire Stick e ter toda a integração com a Alexa, eu acho que, pelo menos para mim, vai atender muito mais esse tipo de interação, tá? Estou sendo bem explicando no detalhe aqui, o vídeo pode ficar um pouco grande para vocês entenderem mesmo quais são as diferenças e o que vale a pena, na minha opinião, ou não. Então, eu não investiria em uma Mi Box 4S, a menos que você abra a mão da Alexa, se você não queira fazer integração com nada, entendeu? Então, aí você pode investir aí, pagar R$450, R$500, R$500, em uma Mi Box, que você vai ser feliz, né? Vai te atender aí e você vai ficar feliz. Mas, no meu caso, não, eu acho que não é interessante. Eu só vou mostrar rapidinho aqui no site para vocês, já vou fazer essa Unbox e vou mostrar as diferenças aí e por que que eu digo que vale a pena você investir. Agora, o momento é esse, né? Tem bastante gente vendendo este modelo e você vai entender, né? Na íntegra, o que que eu estou querendo dizer com a economia que você vai fazer. Estou aqui no site americano, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, os modelos, ó. O Lite, o Stick e o 4K. Olha aqui, ó. O 4K. O Lite já está fora do estoque no site americano. Esse aqui, ele está temporariamente fora também. Acredito que vão atualizar o site americano. Mas, olha aqui, ó. É o que eu adquiri para vocês verem e mostrar aqui também para entender melhor, ó. O Lite, ele não tem, né? Tem aqui o terceira geração, que é o que lançou agora aqui. Ele tem aqui o controle pela Alexa, no próprio controle remoto. Segunda geração também tem. E, ó, tudo que um tem, o outro tem. Mesma coisa. A diferença é a parte do Dolby Vision, aqui, ó. Que tem a mais. Alguns recursos aqui de áudio que eu tinha comentado. No 4K. Que é o que tem agora, que lançou no Brasil também. Então, vamos dar uma olhada aqui no site brasileiro. Separei três alvas para vocês entenderem melhor. Olha aqui, ó. Esta aqui é a versão Lite. Não recomendo essa versão. Ela, para mim, é uma versão bugada. Tem problemas até em questão de som, né? De retorno, enfim. Algumas coisas que deu aí. Que eu vi alguns youtubers comentando. Não está bem legal não, pessoal. Então, é... E isso é uma sacada que a Amazon faz, que eu percebi. Ela não troca o hardware em si. Ela acaba aprimorando o software. Então, é essa a sacada dela. Mas aí, em vez de ela fazer um update, não. Ela lança um novo aparelho. E como se fosse um lançamento. Mas não é um lançamento. É uma melhoria que eles fizeram, né? Desenvolveram lá. Deram uma mexida lá no software. E por aí vai. Mas, enfim. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui. Está sendo comercializado. Se você... 349 ou 331 à vista, né? Em estoque. Eu tenho agora... Agora começou a mudar a coisa. Lançamento. Tá? 5 de maio. Você já pode reservar o seu. Olha aqui. Na data do site. Então, eu tenho aqui que eu comentei. Olha lá a diferença. É... Amazon Music. Em vez do ULU. Ele tem esse botão aqui. Esse botão azulzinho aqui da Alexa. Colocaram aqui o símbolo da Alexa. Mas, no modelo que eu adquiri. É o botão lá. Que tem o microfone. Então, o que você fala lá. É a mesma funcionalidade. Não mudou absolutamente nada. Né? Então, deste controle aqui. O que mudou. Aliás, lembrando que esse aqui é o Lite. Tá? Não é o 4K. Então, é o modelo Lite. Que eles pegaram. E colocaram o controle. Né? Que foi esse update. Que deram no controle. Então, eles estão comercializando. O Lite. Com o controle do 4K também. Então, por 360 reais. À vista. Você adquire. Ou parcelado aí. 379. Beleza? E agora. Né? Menina dos olhos. Aqui. Por 426. À vista. Né? Você pode estar adquirindo aí. Para lançamento. 5 de maio. Também. A versão aí. Do 4K. Então, vou mostrar aqui para vocês. 349. 379. 449. Né? É. Do Beatmos. Aqui. Que eu tinha comentado. Lá. Que o meu lá. Americano. Tem também. Ou seja. Tudo que essa versão brasileira tem. O que eu comprei. Americano. Tem também. Ah. Mas o que ele não tem, Marcelo? Ele não tem isso, pessoal. Ele não tem esses quatro botões aqui. Ó. Só isso. Então, se você quiser. Resumo. Se você quiser. Economizar uma grana. E quando eu falo em economizar. Já separei aqui alguns vendedores. Deixei na ordem do menor para o maior. E olha aí. Tem vários. Vendendo aí o 4K. Esse aqui é um preço bem interessante. 4K. 349. 90. E esse aqui é 350. Mas isso que você tem que tomar cuidado. Se atentar. Ele fala 4K aqui. Mas o incrível. Que a foto que ele utiliza. Não tem nem 4K. E nem K. Então. Tem que tomar um certo cuidado. Na hora de comprar. Vou mostrar aqui para vocês também. 369. Esse foi, se eu não me engano, o que eu comprei. Isso mesmo. 144. Vende muito esse vendedor. Então uma coisa que você tem que se atentar. É isso aqui também. O feedback de quem você está comprando. Fica a dica aí. Então esse aqui me entregou. Foi uma compra bem tranquila. Comprei num dia. Entregou no outro. Muito rápido. E veio tudo certinho. Tudo lacrado. Tudo certo. Com nota. Olha. Até discrimina aqui que tem nota. Me mandou a nota original. Não tem do que reclamar. Parabéns aí para esse vendedor. Lembrando pessoal. Alguma outra coisa também. Eu comprei o 4K. Marcelo. O Lite. Será que está meio apertado de grana? Vou comprar o Lite mesmo? É assim. Se só a TV não tiver 4K. Ok. Pode comprar o Lite lá. Mas mesmo assim. É como eu falei. É um Amazon Fire bugado. Na minha opinião. Pelo que eu andei procurando. Vendo aí na internet. Então eu não aconselho em Fórmula 1. Você comprou o Lite. Você vai comprar. Já parte para um desse aqui. E aí você fica tranquilo. Se a TV não tem 4K. Não tem problema. Vai para. Vai. Compra um desse aqui. E com certeza você vai ser feliz. Mostrar outros aqui. Então você pode estar adquirindo o seu. Olha o outro aqui. O 359. Mesma coisa. Olha aqui. O botão. O botão que eu falei. Então você economiza uma grana. E aí você compra o mesmo hardware. O mesmo praticamente software. Não muda nada. Você vai adquirir um pouco mais barato. Comprando no mercado livre. Agora se você é entusiasta. Você faz questão aqui dos 4 botões. Eu não faço questão nenhuma desses 4 botões. Porque eu vou estar utilizando com a minha Echo Dot. Com a Alexa. Então não tem sentido. Não me atrai isso aqui. Conselho. Economiza aí essa grana. Que você vai comprar aqui no mercado livre. E com essa grana. Você economiza aí. E compra a Echo Dot. Né. Comprar ela mais em conta aí. Você economiza uma grana. Então. Eu acho que é um investimento melhor. Você está adquirindo. Você vai estar aí automatizando aí. Né. A tua residência. E vai curtir bem mais aí. Do que só pelo fato de você ter o botãozinho aqui. O botãozinho azul aqui. Porque o botão o outro tem. Só que é de um microfone. E ele não tem esses 4 botões. Então é isso pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. A diferença de você estar adquirindo. Aí essa nova versão aí. Né. Com o controle turbinado aí. Com 4 botões. Beleza. Vamos voltar lá. A caixa. Que agora eu quero mostrar para vocês. Né. Na íntegra lá. Eu vou abrir a caixa. Mostrar o que que tem dentro. Né. Continuar a nossa Onbox. Ok pessoal. Voltar aqui. Vamos fazer. Terminar. Né. A gente começou a Onbox. Olha aí. Tem muito segredo não. Bem bacaninha aqui. A caixa. Acho que é aqui. É. Vamos abrir aqui na manha. Para a gente não rasgar nada. Olha aí. Então vem aqui. Manualzinho. Não é português. É tudo em inglês. Aqui eu tenho. Aí. Essa é uma observação. Eu vou ter que usar um adaptador aqui. Para ligar o cabo. A menos que onde eu for ligar. Que ela tenha. É. Esse tipo de tomada. Essa é a diferença. De você comprar. O padrão americano. Ou se. Ou então você compra aí. Um carregadorzinho. Mas eu não aconselho. É só colocar um adaptador. E tá tudo certo. Eu tenho esse adaptador. Então não tem problema. Né. Mostrar aqui para vocês. Como que é. Aqui ó. Tudo lacrado. E aqui ó. Eu tenho controle ó. Vamos dar uma olhada aqui. Beleza. Ainda tem uma embalagem aqui. Olha aqui ó. Botãozinho. Aperta aqui também. O direcional. Joystick. E aí ó. Bem bacana. Bem leve. Esse controle é bem bacana mesmo. É bem fininho. Bem prático. E a pegada é boa. Beleza. Pessoal. Logo logo eu vou estar fazendo um vídeo. Vai estar subindo. Novamente eu falo aí para vocês. O importante é. Se inscrevam no canal. Porque com certeza aí. Vocês vão estar. É. Estar recebendo aí. Novos vídeos. E. E eu vou fazer na íntegra. A instalação. Na minha TV. Dessa. Do Firestick. E também. É. Eu vou estar fazendo a integração aí. Com a Echo Dot. Era isso que eu queria estar mostrando para vocês. E quem gostou. Não deixa de dar aquele like. Para ajudar o canal. Abraço. E até a próxima.